E aí pessoal, beleza? RimaSolo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara e tamo junto, é nóis, falou! Transcrição e Legendas Ofbio E você nega na mente, sem uma prevalência Você é tão importante do índice, é o da sua vida Viva, 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 viva Viva, 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 viva Viva, 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 viva Viva, 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 viva O índice é o mercado, o rei é a esponente A gente tá morando no povo grandemente Viva, 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 viva Viva, 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 viva Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Vamos. Vamos lá. Vamos lá.